Conta aí como foi a situação na fazenda A gente foi pra roubar o carro, tinha terminado que ia pegar um carro A gente foi pra pegar o carro, falou que era fácil A gente foi pra pegar, a gente foi pra pegar Aconteceu isso aí, de ter atirado na mulher, mas não foi eu que atirei Quem atirou na menina? Foi o que morreu O que atirou foi o que morreu A gente só queria pegar o carro pra ver se a gente vendia pra fazer um dinheiro E por que vocês já chegaram lá perguntando É o polícia, é o polícia Não senhor, não foi eu não Só perguntei, só cheguei pra pegar o carro Na hora que eu vi ela lá, até eu desesperei Não era pra ter acontecido isso A intenção não era essa, era só de pegar o carro mesmo Alguém mandou vocês ir na fazenda? Ele que indicou a gente lá Quem indicou? Filipe Ele falou que era fácil, a gente pegou e foi Pra fazer a fita, só pra pegar o carro, só, mais nada A intenção não era de... A intenção não era de... Quem deu a fita mesmo? Hã? Quem deu a fita? Ele que falou que era fácil Ele quem? Filipe Pra não pegar Filipe é quem? O que vocês... Que se entregou pra vocês? A intenção era só de pegar o carro, mais nada Não era de matar ninguém, quase nada Seu nome Mais nada Como é seu nome? José Soares da Silva e ônibus Quantos anos você tem? 23 Você é fugitivo da ONU? 23 Tá bom